Olha, meus amigos, a gente veio na chuva, viu? Hoje tem feira! Hoje é sexta-feira! Bota pra atorar! Compra, troca... Estourança... Não quero ficar famoso, não. Corte rápido. Tá faltando só um, olha aí. Olha que maravilha, meus amigos. Novinha, novinha, patrão. Olha que álbum bacana que eu achei aqui. Completa, comida real. Olha quem chegou! Trouxe um quilo de peixe. Eita, depois daquela matéria. Tudo atrás do ouro, é, Carlão? Lascou, Carlão. O que você trouxe aí, professor, pra gente ver? Olha, o Barbosa tava dizendo aqui que você tava demorando porque tava atrás da cobra. O que é isso aqui, Carlão? É colar de pérolas? Olha, olha, rapaz. Aquele cajado, aquele pauzinho ia lhe defender. Com certeza. É a verdade, não minto. Se eu tivesse levado o Barbosa, eu tinha encerrado o chefe dele. O que é rapaz? Ah, vai cacera! Calma, professor. Como é que tem o visão no campo unismático? As pessoas favorem de depreciar as coisas dos outros. As minhas moedas são diferenciadas das tuas, rapaz. Eu não tenho nada de burro. O cara tava dizendo aqui, rapaz, pessoal, são do jeito de bode. Tem medo de chuva. Essa daí tem faixa de mil reais. Um mil? Meu amigo, o Mendes trouxe oito reales, é? É. A história se repete. A criatura está comendo um criador. Pra nós, ele não vem. Rapaz de burro, já te disse que eu não tenho nada de burro. Eu não tenho nada de burro. Aí você faz aqui. E valeu, nobres campeões. Tchau. Carlão? Tchau. Beleza, beleza, meus queridos. Alô, vocês. Olha, meus amigos, a gente veio na chuva, viu? Tá chovendo aqui. Foi dificuldade pra vir, mas... Desde cedo que eu tô aqui, esperando o professor Carlos Neném, esperando o Mendes, esperando o amigo Suel também, várias pessoas que ficaram pra vir hoje. Mas tem problema não, meus amigos. Na chuva, sem chuva, hoje tem feira. Vamos que vamos. Hoje é sexta-feira. Bota pra torar! Henrique, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, rapaz. Beleza demais. Oi, rapaz. E aí, pra fazer negócio? Ah, rapaz, estamos aqui, né? Você compra, troca? Estourança, vai. O que é isso, rapaz? Você é rolista, gosta de fazer rolo. Não é? Olha isso aqui, rapaz. Não quero ficar famoso, não. Corte rápido. Não quero ficar famoso, não. Tá certo. É o direito dele. Olha ali, olha. Olha que beleza. Aqui, meus amigos, tá faltando só uma. Olha só que nobreza. Tá faltando só uma. Olha aí, só tá faltando esta pra terminar a coleção do seu Barbosa. 18,80. Olha aí. Tudo de cupro níquel. Que maravilha, meus amigos. Olha, tudo bonitinho. Ei, você tava falando sobre essa de 50 aqui? Essa é como uma aqui, velho. Tiveram a tiragem mágica. São difíceis. Essas aqui, viu? Muito bacana, meus amigos. Legal, legal demais. Viu? Aqui, sem vocês. Assim que ele terminar, né? Porque só falta uma. Dizendo o Henrique, prometeu que iria vender pra ele. Olá, Toninho. Toninho tava falando que tem 12 coleção das Olimpíadas. Olha que maravilha, meus amigos. Novinha, novinha, patrão. Olha a da bandeira. Olha as outras. Cara, novinha demais. O seu Barbosa botou agora a proposta aqui pra você. Se quiser vender todas as 10 coleções, é isso? É. E você vende? Não? Ele não quer não. Eu tenho que usar pra poder guardar. Hein? É porque você sabe que vai valorizar essa coleção, não é? Vai valorizar. Meus amigos, fiquem atentos. Além dessas coleções, nós temos mais três esperando a bandeira. Ah, então vai fazer 13, né? É. Mostra aqui de novo, pro pessoal ver. Bacana. Você comprou esse folder, esse álbum aí? Aqui no seu Barbosa. Aqui no Barbosa? É. Ah, é o que ele tava mostrando lá. 30 reais, bom demais, viu? Meus amigos, olha, o prazer que tem é de você tá montando as moedinhas. Se você comprar já assim montado, legal, que aí você já montou sua coleção, já tá reservado, bacana. Mas é uma maravilha você ficar montando a coleção, adquirindo, pegando quem sabe de circulação, um aí vai inserindo. Bacana, meu irmão? E o bom aqui é que é igual uma casa, um terreno, não perde o valor. Verdade, é verdade. Só subindo. Se eu chegar a vender ele hoje por 250, daqui a dois meses tá por 300 já. Isso, verdade. Aí quem perde é só eu, se eu vender, né? Com certeza. Esse é inteligente. Valeu, meu irmão, parabéns. Olha que álbum bacana que eu achei aqui. Completa, Família do Real. Vê isso que é moleza, campeão. Olha só. Olha, novinhas, novinhas, olha. Aqui ele caprichou, meu. É seu, é? É, não, meu. Era teu, mas eu já vendeu. Já vendeu? Ah, mas se alguém se interessar, você monta outra? É, tô montando outra. Montando outra, beleza demais. Que legal, meus amigos. Se o cara for fazer, ele vai ter dificuldade, porque ele vai ter que comprar as moedas e sai caro. É. E aí eu comei, eu tenho, eu diminui, mas eu já tenho as moedas. Exatamente. Olha, eu não sei todas. Olha. Rapaz, bem preservadinha, rapaz. Top demais, eu nem. Aqui as duas saindo agora por hoje da Holanda. Sim, da Holanda, com a letra A, viu? E até 2021, né? Ou melhor. 2020, isso. Aí 21, rapaz, papé. Isso. Olha aí. Aqui já tem direitos humanos, rapaz. Essa aqui é a vaga que vai ter, futuramente, que a moeda vai sair. A moeda que vai sair. É. Já sabe qual é? Ninguém sabe, né? É comprometido, mas ninguém sabe. Olha a bandeira bem bonitinha, olha. Tudo filé. Tudo filé. E eu quero dizer, do mesmo jeito, eu vou montar. Tô montando outra. Bacana. Quer dizer, essa aqui tá vendida, mas se alguém encomendar uma, você monta. Eu tenho outra. Muito bom, muito legal. Bacana. Gostei, hein? Gostei. Valor não pode falar. É. Tá pensando, se você vai fazer algo nisso, digamos, comprando moeda e a gente tá hoje, por menos de dois mil reais, não faz. Aí o que acontece? Isso aqui é muito bem do que é isso. Isso mesmo, verdade. É antético, né? É. E olha que tem muita moeda aí. Difícil, né? Difícil que, se o cara for montar, moça, ele pode levar anos pra terminar. Começa pela moeda da FAO. Aí vai seguir essa data aqui pra você achar tudo nesse estado. É difícil. Aí vem, todo estado bom. Aí quando chega na fina aqui, a da Holanda. Sim. Aí um real de dois mil e quatorze, um real de dois mil e dezesseis, vinte e cinco de dois mil e dezesseis, vinte e cinco centavos. Aqui vem as camadas aqui, estão todas perfeitas. Perfeita, perfeita. Opa! Olha quem chegou! Trouxe um quilo de peixe. Rapaz. Tem mergulhador, tem barco, tudo ali naquela região. Eita, depois daquela matéria. Tudo atrás do ouro, né, Carlão? Ele lascou, Carlão. Não encontrei nunca. Pra que você foi falar do gaiolão cheio de barra de ouro que afundou ali, Carlão? Tá cheio de mergulhador procurando tesouro. Tem que relatar a história. E aí, esse peixe aí pra fazer um frito pra gente, é? Eu comprei um quilo de peixe, um quilo de renda pra de mercado. Só que esse peixe aqui é misterioso. Misterioso? Ah! Aí sim, professor, aí sim. Beleza. Professor, o que foi que você trouxe aí, professor, pra gente ver o que foi? Eu trouxe essas moedinhas. A sacola cheinha? Cheinha. Olha que beleza. Quanto é esse lote aí? Bote valor, bote, diga aí quanto é. Trezentão? Trezentão. No duro? No duro. Rapaz, que maravilha, professor. Tem aproximadamente uns trezentas, cinquenta, quatrocentos no euro. Diferenciado. Vários padrões monetários. Vários padrões. Tem o que? De aço inox, tem de cupronica, tem de ouro. Não. De ouro, não. É horrível. É porque ele ia no embalo tem, aí ele tem, tem, aí de ouro, aí ele barrou. Olha, rapaz, aquelas pequenas, essas pequenas aqui, rapaz, aqui de um centavo. Não, moço, é brasileira aí, ó. Ah, é um centavo, velho. Tá bem bonitinha, rapaz. De 1945, ó. De 1945, dois cruzeiros. De quê? Dois cruzeiros, bronze e alumínio. É bronze e alumínio. É. E até, é do mascote. É, do mascote, cabecinha de repolho. Muito bom. Tá bom, gostei. Tá legal, muito bom. Tem um estrangeiro aqui, não sei. Tem um estrangeiro. Do novo Guará. Tem um novo Guará aqui. Ah, é esse aqui, estrangeiro. Olha, o Barbosa tava dizendo aqui que você tava demorando porque tava atrás da cobra. Não, tava não. Ele disse que você gosta da cobra aí, tava lá atrás dela. Eu vou pegar ela, eu vou dar... Daqui a pouco. Eu vou dar tanta lapada nela. Lapada em quem? No Barbosa ou na cobra? Na cobra. Ah. Que é isso aqui, Carlão? Não é colar de pérolas. É um colar de pérolas. Olha, rapaz, que é isso? Comprou na feira do rolo. Meus amigos. Eu compro tudo que me oferece. Até casa pegando fogo pra tirar a cinza pra me plantar no meu jardim. Rapaz, o bar. Rapaz, aí é cheio de coisa, meu amigo. Esse daqui, meus amigos, é de... É matita, né? Esse vídeo é matita. É matita. É uma pedra isso aqui, viu? Muito legal, muito bonito. Olha só. Olha aí. Legal demais, viu? E aqui são uns... Pérolas grandes aqui. Pérolas ou negras. É moeda aqui de um daime americana. Que é o Roosevelt, presidente. Ah, sim. Essa é de prata, né? Não, ela é de português. Eu pensei que ela era de prata. Tu não tem uma dessa aqui, não, Henrique? Tem dela de prata, né? Ah, tem dela de prata, né? Tem várias delas. Ah, sim. Não é prata. Eu pensei que ela... Essa aqui fosse... Mas depende da data, né? Eu tô procurando o lobo guará aqui e não tô encontrando. O que é? O rapaz quer o lobo guará? Não, só aqui no lote. Eu acho que tem. Eu não consegui localizar o lobo ainda, não. Até porque o meu cajado e minha espengada não tá aqui. Sim, você não trouxe o seu cajado? Não trouxe. Deixei no interior. O pessoal pergunta se você ia... Se você ia... Quer dizer, aquele cajado, aquele pauzinho, ia lhe defender. Com certeza. É a verdade. Não minto. Não tem cobra no mundo que chega de perto da gente com aquele pauzinho. Eu, ninguém dá nada, né? Vê só um talinho de coco, né? Talo de coco verde. Mas ali tem um poder danado, né? Tem um poder danado. Porque é o seguinte. O meu tio, finado de tifão, ele era curador de cobra. Sim. Então, quem corta um tronco daquele de coco, o babassu, é um cajado. Cobra nenhuma encosta perto de ninguém. Ela tem medo. Ah, ela tem medo. Foi por isso... Eu tenho raça de chifre, né? Pra casa de medo. Se eu tivesse levado o barbó, eu tinha encerrado o chifre dele. Ele tinha jogado. Porque cobra, cobra tem medo. Que é isso, rapaz? Que negócio de chifre. Porque ele diz o seguinte, sabe? Olha, ele diz o seguinte. Que quem tem chifre é touro. Que tem força e coragem. Tá aí. Força e coragem. Ah, bagaceiro. Eu não tenho culpa se você desce ainda que fizer da prata, é. Calma, rapaz. Calma, professor. Não foi que deu visão no campo unismático aqui. Se não foi essa feira. Não foi eu. Calma, Calo. Calma. Dá um chazinho. Ei, menino. Traz um chazinho aí de camomila pro cara. O cara que fez ele pra esse rapaz, a gente tá nervoso. Você calma, professor. Você calma. Sinceramente, as pessoas só gostam de depreciar as coisas dos outros. Ah, pai, mas eu tô dizendo, eu tô dizendo que vale muito. Papaz, esse saco vinho aqui de 300 moedas, ele vale mais de 500 reais. Fica depreciando as coisas dos outros. E quanto você me dá nesses daqui? Tudo bem, gente, as tuas? Oi, botou. Ei, meu saco, caralho, que eu sou mesmo. Que as minhas moedas são iguais. Não, mas ele tá vendo, ele sabe de tudo, né? Me dá. As minhas moedas são diferenciadas das tuas, rapaz. A minha moeda, tem moedas de vários países e moedas perfeitas. Ah, eles são só do país dela. Do Odisseu, eu acho mesmo. Oi, tá aqui, aqui. Eu vendo isso aqui tudo, hein? Aqui deve ter 200, eu vendo com 70 reais. Aqui tem mais de 200. Eu te parabéns, fico depreciando as coisas. Eu tô pedindo 300, mas as minhas... Opa, baguncina a fé, Henrique. Eu não tô descalapendo. Oi, tudo novinho, ó. Não, as minhas são diferentes da tua. Ah, senhor, aqui tem todos os... Já foi garimpado, eu só retendo. O que foi garimpado? Não, eu comprei dele, hein? Aqui tem 100 de outro guarado. Vai botar o que aí no lote lá? Beija-flor, 50 anos do Banco Central. Beija-flor, PC 50 anos, boxe. Boxe. Outro boxe. Ó, vai botar várias aí no lote lá. Aí sim, vai agregar mais valor. Muito bom. Ei, você não falou as pérola aí? Quanto é? Não, essa é o seguinte, ali é coisa simples. Eu comprei pra ajudar a pessoa, que é um amigo meu, que vive lá na feira. É, que todo mundo precisa de viver, né? Aí sobreviver. Ele disse que tava sem condição. E eu, pra não desagradar ele, eu paguei 50 reais nessas peças. Você pagou 50, aqui tudo? Foi. Rapaz, foi barato, viu? Foi barato. Barato. E pra você passar? Ele traz muita coisa pra mim. E pra você passar pra frente? Qualquer preço eu passo, ela pra frente. É mesmo, Carlão. Rapaz, tem coisa que só o Carl Nenê faz por você. Ainda vou derramar mais lote, mas não é daqui, ó. Vou aumentar o lote. Vai derramar? Eita, vai humilhar o Barbosa desse jeito? Não, humilhar não. Eu não vou nem, jamais. Cruz, você quiser... E agora hoje eles vêm com 70 reais. Eu sou um Unismata, eu não sou um concorrente com ninguém, não. 40 anos do Banco Central, 50 anos do Banco Central, mais aqui, ó. Isso, no lotão, no lotão. A gente tá revendo todo dia esse lote aqui. A gente tá. Só afrontar. Vai aqui. Mais moedas das Olimpíadas, ó. 50 anos do Banco, beija-flor, 40 anos do Banco, basquete, futebol, mascote, o atletismo, atletismo, golfe, 40 anos do Banco Central, uma moeda aqui estranha. 98? Não. É opaca. É opaca, de 2001. Oh, culpa o níquel. Culpo o níquel. É, 2001. Boxe. Boxe. É vôlei. Vôlei. É atletismo. Opa! Chegou, chegou! Ô, 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 Mendes, o cara tava dizendo aqui, rapaz, pessoal, são do jeito de bode, tem medo de chuva. Pois é, vai perder com uma chuvinha dessa, né? É. Vai, derrama, professor, derrama. Tá aí, meus amigos. Ô, lotão completo. Trezentão. No duro. Trezentão, patrão. Tá aí, aumentou o lote. Subiu, subiu. Viu? Aqui, o Barbosa, o Carlos Neném não é concorrente de ninguém, não. Ele só quer vender o peixe dele aqui. Eu não sou concorrente de ninguém. Isso. Opa! Afinal de contas, o sol nasce para todos. Isso. Se o sol nasce para todos, eu não vou restringir e nem depreciar as coisas dos outros. Isso. Rapaz. Ei, Mendes, vem aqui, Mendes. Mendes, você viu, Mendes, o professor Carlos Neném relatou uma história do gaiolão do Grão-Pará que naufragou ali no rio Puti, ou no rio Parnaíba, meu amigo, ele disse que tá cheio de gente nadador lá procurando, mergulhando, correndo o risco de um puraquê, levar um a ser eletrocutado por um puraquê, que ali tá cheio de puraquê, aqueles peixes elétricos. Ah, agora bateu logo. Trezentos e cinquenta moedas agora, né? Mais trezentos e cinquenta moedas. Trezentos e cinquenta moedas. Por trezentos reais. Por trezentos reais. Eita, meu amigo, aí você botou pra descartitar logo, não foi? Muito bom, garapa demais. E aqui eu tenho um pouquinho a coisa, aqui um lote mínimo. Tem de noventa e nove? Tenho de noventa e nove. Muito legal. Que moeda bacana? É dois pônios. É bimetálica, viu? Eu tenho uma moeda, eu vou procurar ela aqui. Procure, procure aí. É uma moeda bastante estranha. Tem cédula também, né? É. Mil novecentos e noventa. Linda. Eita, meu amigo. Mil novecentos e noventa? Mil novecentos. Oh, mil novecentos. Mil novecentos. Isso. Essa aqui... É difícil, né, Mônica? Tá doberma ela. Pro estado dela, né? Quanto é o... Qual o valor de uma peça dessa? Essa daí... E aí, Cunha Filho? Essa daí tem uma faixa de mil reais. Mil? Mil. Oi! Tá valorizado assim, cara. Rapaz. É o estado de conservação que tá impecável, né? Muito legal mesmo. Hã? O Vaticano? Pode ter um papo aí. O Vaticano, é? É. É um papo. Tá descendo pra ele. É, o Mendes vai saber aí. É da Itália. Não, é porque é da Itália e... E... E vê do outro lado é fixe. O cara tem umas asas na orelha, né? Deve ser meu primo. É primo, é? Porque também circulava, né, o caralho? Sim, é. Só que uma variante... Circulava também. Uma variante de noventa e nove. No Vaticano. Uma variante de noventa e nove? Noventa e nove. Que não tinha. Tinha na noventa e oito. Eu encontrei em noventa e nove agora. Mas qual é a variação? Olha o... Ah, rapaz. É uma das últimas. Tem um... Uma áurea circular. Que é isso? Essa moeda aí, ela não... Nem catalogada ela não é. Porque foi conhecida na... Na... Noventa e oito. E no entanto, essa ideia é noventa e nove. Uma variante. Olha aí. Olha, olha. É noventa e nove. Noventa e nove, não noventa e oito. Na noventa e oito. É mais comum na noventa e oito. Isso. Então era conhecida na noventa e oito. Porém, a noventa e nove já está surgindo ela também. Rapaz, que legal, viu? Aqui, meus amigos, o Mendes trouxe oito reales, é? É. Oito reales. E ele tem uma observação para fazer. É relacionada a dona Maria a... Sim, não é bem provavelmente sobre a dona Maria louca. Sim. Porque esse rei aqui, rei da Espanha, Carlos II, a filha dele, a filha dele, a dona Maria Joaquina, era casada com o Dom João VI. Portanto, ele é o avô de Dom Pedro I e o avô de Dom Pedro II por parte de mãe. A avô, tá certo, meus amigos, tá aqui, viu? Oito reales. Essa aqui foi a que você comprou daquele rapaz? É, foi. Ah, deixa eu mostrar aqui atrás, oito reales. Então, tá feita essa observação aqui. Aqui é o Dom Carlos. Tipo coroa, vistosa, bonita. E é prata boa, é? É, prata boa. Prata alta. Prata novecentos. O peso dela qual é? É 25 gramas, é? É a presa da novecentos e sessenta. Varia, às vezes, vinte e oito. É, vinte e sete. É, porque naquele tempo tinha uma precisão, né? Não tinha uma precisão de peso. De peso, é. E o que é isso aí? É a primeira vez que eu vi uma cubixé com... Marcada? Não. Completamente horizontal, olha, coisa bonita. Completamente horizontal? Isso. Não, completamente não. 90%. Horizontal. Olha aí. Ela tá quase invertida. Ah, é mesmo. Pois é. Então, a gente... Ah, sim, ela tá passando. Tá passando. Ela tá passando de horizontal. Ah, tá passando de horizontal. Tá passando de horizontal, olha. Aí você faz o giro, ó. Tá passando, viu? Tá. De quem é? Pode vender de quem é. É de do Mendes? Não. Do Barbosa? Quanto é? Quer não? Eita, o Barbosa não quer. Bota quanto? Fala embaixo. O Barbosa agora tá vendendo pra foda. Não quer vender aqui. Ah, é? Eita. Rapaz, pois tá famoso demais, né? É o Brasil todo. Ah, não quer vender pra nós, pobre, não, é? Mas a história, a história se repete. A criatura está comendo o criador. Pra nós ele não vende. Ele não vende uma moeda pra nós. Olha, não vende aí. Rapaz, de burro. Já te disse que eu não tenho nada de burro. Isso aqui jamais. Uma moeda de um real dessa aí, garimpada, rapaz. Eu faço a 20 centavos. Já te disse que de burro eu não tenho nada. Eu não tenho nada de burro. Ô, lasqueiro. É, você é bom. É, você é bom. É, você tem força e coragem, é tudo. Ei, Carlão. De quem é isso daqui? De quem é? Do Henrique. Do Henrique? Ah, tinha uma pessoa pedindo o contato do Henrique. Eu passei ontem, viu, Henrique? Tem gente estrangada comigo, pedindo o teu contato, tu não atende o telefone direito nenhum. Moço, o pessoal sabe. É correria, minha vida, cara. Agora aqui é o seguinte. A posição dela aqui, ó. Aí você faz aqui. Beleza, meus queridos. Olha só, o Suelso não veio. Então, a gente vai encerrando por aqui. Vamos mandar só os abraços, que eu tenho que pegar o meu menino no colégio, Carlão. Ô, professor, diga aí. Manda um abraço pra quem? Pra Dona Elza Barroso. Barroso. Em Juatuba, Minas Gerais. Juatuba, Minas Gerais. Valeu, Dona Elza. Forte abraço, campeão. Isso. E também para o meu amigo Roberto Maia, que tá pedindo pedido, que tá saindo pra ele também. Lá em Sobradinho, na Bahia. Roberto Maia, Sobradinho, Bahia. Valeu, campeão. E o nosso amigão, gente do bem, é Paulão, Rio... Rivero Preto. Paulão, gente boa. É, gente do bem. Cidadão do bem. Valeu, Paulão. E aí vem mais aqui pro professor Remy, lá em Peratriz. Professor Remy, de Imperatriz do Maranhão. Forte abraço, campeão. Fechou? Fechou. O que eu disse que lembro dos outros? Ah, tá feito o Carlos Neném. Mendes, abração. Eu só tenho um recado pro... Diga. ...dante colega, que às vezes vem aqui, o Osmar. O Osmar. Gente da melhor qualidade. Beleza. Abraço pra ele. Obrigado, senhor. Henrique. Um abraço pro seu Nelson, Cascavel do Paraná. Olha o seu Nelson. Um abraço pro Nelson. Nelson, de Cascavel do Paraná. Campeão. Vou dar um abraço pro meu filho Rodrigo, que não pôde vir hoje, porque é da escola. Mas vai acompanhando o canal. Rodrigo, campeão. Valeu. Ó, o Carlos Alberto. Um abração pro meu amigo Oswaldo, lá de São Paulo. Eu esqueço o nome do amigo dele. O Oswaldo. Inclusive, o Oswaldo disse que vai patrocinar o nosso gibi, Carlão. As aventuras de Carlos Neném e Aldo Santos. Verdade. E a gente tá precisando de mais patrocínio, Carlão, não tá não? Estamos precisando de patrocinadores. Olha, é o número um, gibi. Tá tudo pronto. Só tá faltando o vento pra poder tá confeccionando. E o meu amigo, Adailto, lá de Fortaleza. E tem um outro companheiro aqui que eu não gravei o nome dele, rapaz. Mas me perdoe aí, eu vou pegar o meu WhatsApp e vou botar na cadernetinha e vou anotar. Uma pesquinha. Uma pesquinha. Mas seu celular tá com problema, né? E meu celular, além de tudo, ainda caiu, quebrou o display, ó. Ah, ele trincou todinho. Tá trincado. Isso. Mas eu queria mandar todo um alô especial, apesar que ela não tá aqui, a professora Evelyn. Professora Evelyn. Evelyn, pra minha amiga Paraguaia. Sim. Pra minha amiga Rayane, que é a minha origem. A Romária. A Romária, que também não está presente. Um abração pra todos vocês. Valeu, nobres amigas. Representando o time feminino no colégio Unibus, na Numismática. Exato. Eu me lembrei de outra pessoa. A Paula também, minha grande amiga, que eu gosto dela. A Paula, filha do meu amigo Lino. E a Jeanine, que também é minha amiga, que mora no Diceu. Um abração aí. Abração, nobres amigas. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, nobresas. Forte abraço no coração de todos. Entre Serra das Confusões, Yaxi Rupestre, a Castelo de Pedra, aqui, Mesopotâmia do Nordeste, Aldo Santos Piauí, ficando por aqui. Valeu, nobres campeões. Tchau. Carlão. Tchau. Beleza. Tchau.